O chefe do Banco Mundial, David Malpass, alertou nesta terça-feira que a crise provocada pelo novo coronavírus ameaça levar cerca de 60 milhões de pessoas à extrema pobreza. A Instituição Global de Empréstimos já está financiando programas de ajuda em 100 países como parte de seu compromisso de investir 160 bilhões de dólares nos próximos 15 meses. O banco prevê uma contração de 5% na economia mundial este ano, com efeitos graves nos países mais pobres. Quase 5 milhões de pessoas foram infectadas pelo vírus em todo o mundo e mais de 300 morreram desde que a doença apareceu na China no final de 2019. Até o momento, o Banco Mundial gastou 5,5 bilhões de dólares para reforçar sistemas de saúde, economias e serviços sociais em países pobres. Mas a instituição enfatizou que seus esforços são insuficientes e pediu aos países doadores a intensificarem a ajuda bilateral aos mais pobres para garantir uma recuperação duradoura.